Olá, eu sou o Felipe FM, Sátia da Cê Repórter, aqui com o Priscila também uma nos homenageada. E falando sobre a importância desse momento, a cultura mesmo que destaca, é importante, né Priscila? Boa noite. A cultura é a nossa base, né? Então, estar numa noite que valoriza a cultura é uma honra muito grande. É uma responsabilidade também, porque cada vez mais a gente precisa não só valorizar, como fomentar e trabalhar para que ela aconteça. Então, estar aqui num evento em que a idealizadora é uma pessoa que valoriza a cultura, que tenha esse cuidado, olha a estrutura, os homenageados, cada detalhe que a gente recebeu aqui nessa noite, é realmente muito importante. Vale a pena a gente apoiar, a gente estar presente, valorizar e que tenham mais iniciativas, que nós possamos ser fomentadores de outras iniciativas também, em todos os outros municípios e também na nossa capital, né? Nosso Brasil todo. Falar algumas pessoas, quando você vai fazer um evento nessa magnitude, né? Quando você é algo voltado para a questão econômica, é mais fácil, ou quando é algo realmente segmentado. Mas essa diversidade aqui, realmente, é bastante complexa e, assim, ela realmente teve muita habilidade para poder trazer esse evento para essa proporção que chegou, né? É, diante de um estado, às vezes, de tanta intolerância, você conseguir reunir, no mesmo local, tanta diversidade. E mais cedo eu falava com uma das outras homenageadas também, que é uma grande amiga do Nanauva, o quão o nosso Brasil é rico exatamente pela nossa diversidade. Então, nossa diversidade é uma potência que, às vezes, por vezes, é deixada de lado, esquecida por questões particulares, ideológicas, por aí vai. Então, eu acho que a Jéssica foi muito habilidosa em trazer essa diversidade para o evento, porque em todas essas manifestações culturais existe beleza, existe riqueza e representa uma parcela da nossa população, né? Agradecer a Priscila pela sua participação e parabenizar também, né, pela conquista, por estar sendo aí essa pessoa que está aí, né, também valorizando o segmento da cultura e porque a coisa da Rádio sempre está à disposição, né? Muito obrigada, deixo um beijo grande para você, para todas as pessoas de São Felipe, para a Jéssica, para que a gente consiga cada vez mais nos ajudar com a nossa cultura, com a nossa arte, com a nossa beleza. Obrigada!